Oi Lelinha, hoje vou falar do Classe B, o B200 Turbo Sport. É um veículo esportivo, tem as linhas bem definidas, a roda aro 18, farol de xenon, lanternas em LED. Embora ele seja um carro esportivo, ele é um carro espaçoso, é um carro que tem um porta-malas com 488 litros, tem um espaço interno muito bom, uma suspensão adaptativa, é um carro muito confortável. Música Passem aqui na STK para conferir o carro, Avenida Castelo Branco, número 41.